Olá, boa tarde. Agora são 4 horas e 16 minutos. Acompanhe comigo outras notícias desta segunda-feira, 26 de junho. Pesquisa divulgada hoje pelo Datafolha coloca Lula na liderança das intenções de voto para as eleições presidenciais em 2018. Foram pesquisados oito cenários diferentes, com destaque para o primeiro, em que o petista soma 30% dos votos, seguido por Jair Bolsonaro, do PSC, com 16% e Marina Silva, da Rede, com 15% da preferência do eleitorado. Em outro cenário, o juiz Sérgio Moro aparece em segundo lugar com 14% dos votos em disputa com Lula, que soma 29% do eleitorado. Apesar do destaque, o juiz federal afirma não ter intenção de disputar cargos políticos. Localizado no centro de Belo Horizonte, o Parque Municipal vai ficar fechado amanhã e na próxima quarta-feira. Quem tem mais informações é a Gabi Monteiro, direto da redação. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Mateus. É isso mesmo. O parque está fechado para intervenções e atividades internas da Prefeitura da capital. O local é o patrimônio ambiental mais antigo de Belo Horizonte e abriga 280 tipos diferentes de árvores e mais de 300 espécies de plantas ornamentais. Os portões serão reabertos somente na quinta-feira. São essas as informações. De volta com você no estúdio, Mateus. Muito obrigado, Gabi. 54 médicos vindos de Cuba desembarcaram hoje em Minas Gerais para compor o programa Mais Médicos no Estado. Até a próxima quarta-feira, mais 22 profissionais devem chegar à capital. Eles vão ser destinados a 42 cidades do Estado. A medida serve para substituir os médicos que ficaram em Minas por três anos. O Estado conta com quase 1.400 médicos participantes do programa. Combate ao tráfico em rodovias que cortam Minas Durante uma fiscalização de rotina na BR-365 em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu aproximadamente 14 quilos de pasta base de cocaína. A droga foi localizada dentro do tanque de combustível de um veículo Gol, placa NJE 2263. Foram 24 tabletes encontrados embalados em bexigas. No carro estava um motorista e uma passageira. E os dois foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal de Uberlândia. Essa edição do Giro termina aqui. Continue ligado na nossa programação e nos acompanhe nas redes sociais. Tchau! Legenda Adriana Zanotto